Música É o bom estar de novo, porra Mano, foco no progresso, tá ligado? Sempre tá melhorando o dia a dia Sou uma pessoa melhor no futuro Tipo propaganda, tipo popstar Deixavo minha grana, vivo o lifestyle Tipo propaganda, tipo um popstar E eu deixavo minha grana, vivo o lifestyle Escrevendo som, cada vez eu tô mais solto Essa bunda me fascina, já aviso o som Sou louco, eu vou te dar trabalho Vivo intensamente Pensamento, visionário, diamantes no meu tempo Carros, bebidas, mulheres Selvagem na cama, brisado de fel Não ando sozinho e nem tu rapé Um gostinho do gosto, eu sei que cê quer Joias, bebidas, dinheiro Eu deixavo minha grana, vivo o lifestyle Tipo propaganda, tipo um popstar E eu deixavo minha grana, vivo o lifestyle Sou persistente, invejoso fica evidente Se falar de mim, fica sem o dente O meu flor é bala, te deixa doente Beat quer falar, mas cê não entende Sem subir ninguém, construindo minhas pontes Escalando rápido, antes que ela desmonte Vem falar que é ruim, mas nunca me escutou Quando eu tiver lá em cima, não diga que me ajudou Um passo de cada vez, nós é calmo e sustenta Quer tá no meu lugar, mas é fraco e não entendo Os falsos que é colar na hora certa Onde que cê tava na errada? Vê se me erra, não paga de amizade Vê se pelo fuck que é bala Bala no copo, só felicidade Custa vacinado, corre força e falsidade Bala no copo, só felicidade Custa vacinado, corre força e falsidade Os falsos que é colar na hora certa Onde que cê tava na hora errada Por isso que eu não confio 100% em ninguém Hoje cê entrega tudo que você podia E amanhã essas mesmas pessoas vão espalhar mentiras sobre você nas suas costas Eu sou mais eu